Bem-vindo ao Clube das Mulheres Bem-vindo ao Clube das Mulheres Bem-vindo ao Clube das Mulheres Mulher danada, sapeguinho, faço tudo o que tu pede Pede Mulher danada, sapeguinho, faço tudo o que tu pede Pede Você quer o meu corpo? Você quer um abraço? Você quer um beijinho ou você quer um amasso? Você quer o meu corpo? Você quer um abraço? Você quer um beijinho ou você quer um amasso? Bem-vindo ao Clube das Mulheres Bem-vindo ao Clube das Mulheres Quando eu chego no baile, só tem mulher gostosa Gostosa, 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 gostosa Quer beijar a minha boca? Eita que mulher fogosa Fogosa, fogosa, fogosa Você quer o meu corpo? Você quer um abraço? Você quer um beijinho? Ou você quer um amasso? Você quer o meu corpo? Você quer um abraço? Você quer um beijinho? Ou você quer um amasso? Bem-vindo ao Clube das Mulheres Você quer um beijinho? Ou você quer um beijinho? Você quer um beijinho? Ou você quer um beijinho?